Pessoal, vamos falar desse escândalo do WhatsApp, né? Porque parece que descobriram que não tem criptografia ponto a ponto no final das contas. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Rei dos Piratas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, todo mundo conhece o WhatsApp, né? É aquele programinha da Microsoft, desculpa, do Facebook que você instala no celular. Pode mandar mensagem para todo mundo. Pode fazer grupo, mandar mensagens em grupos e coisa e tal. E sempre que você vai mandar uma mensagem, volta e meia você vê aquela mensagem ali, dizendo que olha só, essa conversa é criptografada ponto a ponto. Então se você mandar, só você e o destinatário recebem aquela mensagem, coisa e tal. E a gente sempre acreditou naquilo ali, né? Que é criptografia ponto a ponto, né? Lembra, criptografia ponto a ponto não quer dizer que é totalmente imune a vazar a informação que está trafegando, tá? Por quê? Ela protege entre os dois pontos, entre o seu celular e o celular de quem está recebendo a mensagem. Mas se, por exemplo, o seu celular tiver já um troja instalado, um malware qualquer instalado, ele consegue ler. A criptografia ponto a ponto protege só no meio do caminho, entre o seu celular e o outro. Ainda assim, recentemente saiu a notícia de que, olha só, o WhatsApp e o Facebook pagam mais de mil trabalhadores para ler as mensagens que podem ser registradas como inapropriadas ou então até trocadas com o departamento de justiça americano. Ou seja, quer dizer que, então, não é ponto a ponto, né? Porque se fosse criptografado ponto a ponto, só você, o seu celular e o celular da outra pessoa teriam acesso, né? Originalmente, antes dessa característica, o WhatsApp já existia antes de ter a criptografia ponto a ponto. Nessa época, de fato, tudo que passava pelo servidor lá do WhatsApp estava aberto. Então as pessoas ali no WhatsApp poderiam ter uma equipe para checar as mensagens, né? Mas o que está acontecendo aqui? O que aconteceu, de fato, foi justamente essa reportagem da ProPublica, uma ONG lá, inglesa, que faz avaliação dessas coisas de segurança e coisa e tal, e que justamente levantou esse problema, né? Cadê? Onde é que estão aqui os dois artigos? Aqui, dois artigos. Se você olhar aqui, o próprio WhatsApp fala que eles têm moderadores, conteúdo de moderadores, não sei o que lá. Aí que coisa que você fica assim, não, peraí, se tem moderador nessa conversa, então não é ponto a ponto, né? Porque, por lógico, se a criptografia está correndo ponto a ponto, só você e a outra pessoa têm aquela chave, conseguem ver aquela mensagem, claro. Como é que tem moderação no meio do caminho? Mas aí, o Facebook explicou o problema. Esse pessoal aqui não se tocou que o fato de eles terem uma grande equipe de moderação não quer dizer que eles têm acesso à mensagem. Eu explico. Existe uma característica que você pode... O Facebook confirma o relatório da ProPublica, mas é baseado numa falha de entendimento. Isso é o que diz o Facebook. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, na verdade, isso aqui acontece quando as pessoas reportam as mensagens. Isso é uma coisa que você pode fazer. Tanto num grupo de mensagens quanto numa conversa com outra pessoa, você tem a opção ali do WhatsApp de você clicar e reportar aquela mensagem como imprópria. E aí, essas mensagens que você reporta como imprópria, o que ele fala aqui, não apenas a mensagem que é encaminhada, mas também quatro mensagens anteriores naquele mesmo chat para dar algum contexto para o avaliador. Então, se você marca uma mensagem como suspeita, pornografia, não sei o que lá, assédio, ameaça, enfim, alguma coisa imprópria, tem um botãozinho ali, você está mandando aquela mensagem para o grupo de moderação do Facebook. Então, o que o Facebook está falando aqui é que, sim, existe um grupo, é, de fato, tem um grupo, coisa e tal, mais de mil pessoas lendo mensagens, mas eles leem só as mensagens que você, ou uma das pessoas, sabe o que lembra? Qualquer das duas pontas da comunicação pode marcar a mensagem como suspeita, né? Então, se você marca aquela mensagem como suspeita, como inapropriada, aquilo ali é mandado do seu celular para o servidor do Facebook e ali vai ter alguém para avaliar se aquilo ali realmente é algo inapropriado ou não é. E, dependendo da situação, vai mesmo entrar em contato com o Departamento de Justiça, porque se for, você está reportando alguma coisa grave, alguma coisa séria, isso realmente é um problema, né? E veja, isso funciona para grupos também, né? Vocês sabem, existe criptografia para grupos, eu fiquei até curioso quando eu comecei a fazer essa notícia aqui, como é que funciona criptografia ponto a ponto no grupo, né? Porque, afinal, quando você está uma pessoa e a outra, é fácil, você criptografa com a chave pública daquela outra pessoa, de forma que só a outra pessoa pode decriptografar aquilo ali, tranquilo, fácil de fazer. Na verdade, eles não usam chave pública e privada, usam um mecanismo de derivação de chave secreta, mas não tem problema, é basicamente a mesma ideia, né? Você criptografa com aquela chave da outra pessoa. Mas e um grupo? Você tem um monte de gente no mesmo grupo do WhatsApp? Pois bem, basicamente o que eles fazem é criptografar a chave daquela conversa com as chaves de todas as pessoas do grupo, então eles fazem um cabeçalhozinho, aquela mensagem sua com todas as coisas do grupo, de forma que todo mundo consegue decriptografar, porque o pessoal consegue abrir a chave daquela conversa com a chave deles e ali consegue ler aquele item particular, né? Uma coisa de criptografia relativamente tranquila de implementar, continua sendo ponto a ponto, porque em tese só quem participa do grupo teria acesso a isso, porque está criptografado com a chave dele, e é por isso também que você não consegue ver as mensagens anteriores do grupo quando você entra nele, porque você ainda não tinha aquela chave, e também ele explica por que ele imita a 255 pessoas um grupo do WhatsApp, porque no final das contas isso vai crescendo, né? Cada pessoa mais que você faz, cada mensagem naquele grupo passa a ter um conjunto maior de chaves a ser colocado, né? Tem aqui a explicação nesse paper aqui, inclusive ele fala que tem algumas vulnerabilidades e coisa e tal, mas nada muito crítico, de qualquer forma tem a explicação aqui, pelo menos essa é a explicação desse paper, que é um paper de 2018, eu imagino que não deva ter alterado significativamente isso daqui, né? Então é isso aí, ou seja, a grande questão é, essa situação aqui realmente aconteceu, houve esse relatório da ProPublica, porém o Facebook esclareceu que o problema, eles não fazem essa moderação de conteúdo em todas as mensagens, eles só conseguem fazer isso nas pessoas que marcam as mensagens como suspeita. Beleza, agora que a gente já está sabendo, veja, aquele que eu falo, não é nenhuma maravilha criptografia ponto a ponto, porque você continua vulnerável a ataques no seu celular ou no celular da outra pessoa, mas essa, sem dúvida alguma, é uma medida boa e de segurança que impede no meio do caminho qualquer problema, né? Então o Facebook esclareceu que é só quando alguém já marca, uma das duas pessoas, uma das pessoas do grupo, marca aquela mudança, aquela mensagem como imprópria, e aí o WhatsApp vai, aí que entra essa equipe de mil trabalhadores do WhatsApp que checa essas mensagens, né? Isso aqui esclarecido, ótimo, bacana, legal, de novo, o WhatsApp não é nenhum supra-sumo da privacidade, mas é um bom programa, funciona, para a maior parte das coisas do dia a dia é bem razoável, né? Agora que cabe uma lição para nós desenvolvedores. Isso aqui que o Facebook está querendo fazer é das coisas mais difíceis de você conseguir no seu software, que é provar que o seu software tem determinada característica de segurança. porque, veja, o que aconteceu aqui, né? Um jornal, na verdade uma entidade aqui, levantou esse problema de como é que você tem moderadores, sintese, criptografia, ponto a ponto, né? E ele explicou aqui, coisa e tal, mas repara, está um falando isso, o outro falando aquilo, na prática, você como usuário do WhatsApp, como é que você sabe mesmo se é criptografia, ponto a ponto? Quem garante que esse troço não é o Facebook, não inventou, não botou aquele negócio ali dizendo ah, olha, está tudo criptografado, tá? Mas na verdade não está criptografando nada ou está usando um algoritmo propositalmente fraco para poder ser quebrado no servidor, enfim. Esse é um dos grandes desafios de segurança no desenvolvimento de sistemas, que é como você comprova a segurança do seu sistema. É das coisas mais difíceis que tem, né? O pessoal lá do TSE, da urna eletrônica, vive com esse problema. Como é que você prova que o sistema é seguro? Mesmo que o sistema seja seguro. Vamos supor, o sistema foi desenvolvido, tudo seguro, não tem falha nenhuma. Então, como é que você prova para o usuário final que o sistema é seguro? E você tem muito poucas alternativas para isso. Uma alternativa que você tem para resolver esse problema são as demonstrações de teste formais. É a demonstração formal de funcionamento do sistema. Infelizmente, esse tipo de coisa é muito raro você conseguir fazer isso para qualquer sistema acima do mínimo acadêmico. Qualquer sistema, quando fica maior um pouquinho, o número de variáveis que ele tem, o que é essa demonstração formal, essa demonstração formal, basicamente consiste em você reescrever o seu sistema na forma de uma equação matemática, de um modelo matemático, e aí você consegue provar, porque você matematicamente, analiticamente, prova que aquele software está funcionando. Dá para fazer com pequenos programas? Dá para fazer com pequenos programas, não tem problema nenhum. Qualquer programa um pouquinho maior fica impossível, porque o número de variáveis, o número de entradas e saídas, o número de estados possíveis no sistema explode, e isso, na hora de você fazer a demonstração, torna a coisa inviável. A outra alternativa que existe são normas como a 15408, que visam justamente estabelecer um mecanismo de confiança baseado em terceiros. Então, como é que funciona isso? Você é o fabricante do software, você quer provar para o seu cliente que o seu software é seguro de determinadas coisas. Veja, segurança 100% não existe, mas você pode provar, por exemplo, nesse caso aqui, você poderia provar aquela característica. Não, eu estou fazendo o meu software aqui, ele tem criptografia, ponto a ponto. Como é que eu provo isso? Eu contrato um laboratório independente, e aí na norma tem todas as especificações, como é que seria tal laboratório, tal coisa, e esse laboratório vai fazer as validações todas, e tem que ser um laboratório que, lógico, o cliente confie também, para ele poder dizer, aceitar o resultado desse laboratório, e assim você estabelece, através de uma terceira parte isenta, uma garantia de que, de fato, aquele aplicativo está implementando aquela característica. Não é uma coisa fácil de fazer, é algo significativamente complicado, porque envolve essa coisa de confiança entre entidades, que realmente é uma coisa complicada, principalmente no tempo, porque, veja, esse trabalho do laboratório, ele não pode fazer uma vez só. Vamos supor que ele faça na versão atual do WhatsApp, dizendo, ok, está criptografando ponto a ponto. Aí amanhã lança a versão 5.6 do WhatsApp. E agora? Continua ainda criptografando ponto a ponto, porque o desenvolvedor pode desligar isso ali, né? Entenderam o problema? Não é um problema simples de resolver. Esse problema da garantia de segurança, como você prova para o seu cliente, que o seu sistema está implementando as características de segurança, que ele se propôs a implementar, é um problema extremamente complexo. Eu falo mais sobre isso no meu curso lá, e explico como é que a norma 15408 e coisa e tal. Tem algumas outras alternativas, mas basicamente é isso. Não é nada fácil. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Afinal disso é aqui, eu ad serum.